A polícia militar foi até o setor Jacutinga, onde nesta casa, situada na avenida que leva o nome do bairro, localizou um motor de betoneira. De acordo com as informações, teria sido furtada em uma obra nas proximidades. Segundo o Copom, determinamos a nossa viatura, deslocar até no setor Jacutinga, porque segundo denúncias de vizinhos, teria ocorrido um furto, um furto de um motor de uma betoneira. E segundo o testemunho lá, o Sr. Valdinei estava guardando esse motor em poder do Sr. Valdinei. Aí deslocamos até a residência do Sr. Valdinei, onde fizemos uma vistoria minuciosa no interior de sua residência, onde encontramos o motor da referida betoneira. E aí, diante dos fatos, conduzimos ambas as partes para a delegacia, onde o Sr. Valdinei vai ser atuado em fragante, com receptação. O suspeito nega o crime de furto, mas o motor estava na casa dele. Esse vagabundo chegou lá em casa, chegou lá, levou os trens lá, falou para guardar lá que era para arrumar um comprador lá. Eu falei, não, isso aí eu faço. Eu sou dependente químico. O meu jeito de conseguir, eu não sou ladrão. Aí o cara vai e faz, o trem deixa lá e depois vai falar que foi eu que roubei. Ah, então ele é que levou e deixou lá no sacado? Ele que levou, ele que levou. Eu tenho testemunho, eu tenho testemunho. Você já tem passagem pela polícia? Graças a Deus, nunca, 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 não. Ele é vizinho seu, amigo? Não, nem amigo não. Essa desgraça veio lá do Pará para cá para me perturbar aí. E que dia que ele tinha deixado lá o motor? Antes de ontem. Antes de ontem? E qual que é o seu apelido? Meu apelido é Dinei. Dinei. Meu nome é Valdinei e me chama de Dinei. Você está trabalhando atualmente? Não, eu tenho profissão, mas devido a alguns episódios que passaram na minha vida aí, eu perdi minha profissão. O que é a sua profissão? Minha profissão é pintor. Mas só que agora eu estou mexendo com reciclagem. Por isso que vocês veem aquelas bagueiras lá em casa, é disso. Mas eu não estou exercendo minha profissão, não. Ultimamente eu não ando fazendo nada, é só dormindo mesmo. E o seu colega aí falou que o motor era dele agora? Como é que foi essa situação agora? Agora ele está dizendo que o motor é dele? Agora é dele? Sempre foi. Ele só deixou lá. Ele queria vender o motor dele? Aham, ele. A única bobeira que eu dei foi de ter guardado isso lá. Inclusive, né? Eu tenho parte também por ter aceitado, né? Isso aí eu assumo o meu erro. José Roberto é o guarda do local e disse que o furto ocorreu quando ele saiu para jantar. Eu acho que ele estava escondido lá. Quando ele viu que eu fui jantar, quando eu retornei da janta, o motor já não estava mais. Que dia que foi isso? Foi 11 de 1 de noite. Aí eu ainda conversei com ele para me entregar o motor, né? Fui na cadeia, conversei com ele, com a mãe dele. Daí eu falei para ele, ó, vou chamar a polícia. Aí ele tirou do barraco dele, pô, dentro da casa da mãe dele. Daí quando o policial chegou no barraco dele, não achou. Aí o outro, assim que entrou lá, o outro de baixo da mesa, estava dentro da carta de isopor, o motor. Então você já tinha certeza que era ele? Você já tinha visto o motor lá? Eu não. A testemunha que viu e falou para mim que o motor estava lá. E agora ele falando que esse motor foi entregue para ele? Não, se entregue para ele, eu não sei. Eu sei que o motor estava lá e para mim foi ele que roubou. Por que ele ficou escondendo o motor? Que quando roubou lá, eu avisei para ele. Se ele não tinha visto quem estava vendendo. Ele falou que não, que não sabia de nada. Ele começou a me desacatar lá. E eu sei que ele rouba, já vi ele roubando várias vezes. Não na minha firma, né? Mas eu trabalho à noite ali, eu vejo tudo que passa ali. Leonardo Marçal foi a peça-chave para desvendar o crime. Valdinei acusa ele de ter sido o autor do furto. Eu não levei nada para casa desse louco, não, rapaz. Você conhece ele? Não, conheci, eu conheço. Você esteve na casa dele nesses dias? Não, eu fui lá ontem. Você viu o motor lá? Vi, o motor é lá. Você levar o motor para lá é outra história? Não, aí é outra história, aí é conversa dele. Não tem nada a ver com isso. Todas foram conduzidas e entregues à autoridade competente. Não tem nada a ver com isso.